Oi gente bonita e organizada do Ministério da Criança, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Frescuras da Tati. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Tatiane Morato e estou aqui para te ajudar nesse ministério lindo que eu amo tanto. E está chegando mais um 13º. Gente, como esse ano está passando rápido, muito rápido. E sem organização a gente vai meio aí se atropelando com as coisas. Já estamos indo para o terceiro, décimo terceiro desse ano de 2019. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês da minha camiseta. Essa camiseta aqui é o uniforme da Associação Paulista Sul, lá de São Paulo. É a associação onde a igreja que eu frequentava pertencia. E esse daqui é o uniforme que foi feito para o ano passado, se eu não me engano. Ela é bem confortável, tem as cores aí da logomarca. Fica mais uma sugestão para vocês. Como de costume, eu trago para vocês ideias para um programa que contempla toda a escola sabatina. Mas se você não tem todo esse tempo, você pode usar apenas uma parte desse programa e adaptar aí conforme a sua realidade. Também no programa, é comum eu dividir por classes e colocar aí bastante crianças para estarem participando. Porque eu venho de uma realidade de uma igreja com 100 crianças, onde a gente tinha até dificuldade de colocar as crianças para participar. Se sua realidade não é essa, se a sua igreja tem pouquinhas crianças, não tem nenhum problema. Elas podem se repetir ali na participação e não precisa ficar presa a uma sala só. Para o décimo terceiro, a gente sempre se inspira na carta missionária e a divisão para onde ela vai. A nossa oferta esse trimestre vai para a divisão sul do Pacífico, mas esse não será o foco desse décimo terceiro. Pelo menos, não é a sugestão que eu tenho aqui para dar para você. O foco que eu quero dar nesse décimo terceiro é ajuda aos necessitados. Esse é o tema da lição dos adultos, também dos jovens e vem se falando ao longo do trimestre nas lições de todas as crianças, do rol ao juvenil. Eu quis abraçar esse tema, reforçar com as crianças e também para a igreja que estamos aqui para servir. E servir como Jesus nos ensina a servir. Como eu já mencionei com vocês, eu sempre divido o programa em classes. Eu acho que fica bem mais fácil de trabalhar, porque aí cada classe se responsabiliza pelos ensaios, pela confecção do que precisa para o programa. Isso é trabalhar em equipe. Para começar, a direção vem por conta dos primários. Mas o que é essa direção da escola sabatina por conta dos primários? Os primários vão ser responsáveis por fazer o louvor. Aqui eu cito duas sugestões para vocês, que é Somos Teus e Somos o Amor. São duas músicas do JA que fala de uma comunidade, de uma nova geração que está pronta para servir a comunidade, para servir o próximo, tudo com muito amor. Eu achei que ficou bem propícia essas duas músicas. Mas você também pode observar a classe, conversar com eles e daí ter uma ideia de outras duas músicas para o louvor. O importante é que eles fiquem bem animados para estar participando. Claro que nem todos gostam de cantar. Por isso, a direção dos primários não para por aí. Os primários também vão ser responsáveis por dar as boas-vindas, por fazer a primeira oração e também vai estar ali convidando todas as outras classes. Vai estar falando um pouquinho ali antes de todas as classes entrarem para fazer a sua apresentação. Os primários também vão dar uma pincelada sobre as curiosidades dessa divisão antes da carta missionária ser apresentada. A história da carta missionária que eu trouxe como sugestão não é a última história que está lá no nosso manual. A história que eu trouxe para vocês é a quinta história do dia 3 de agosto. Por que eu trouxe essa história especificamente? Porque ela é a história de uma amiga generosa. Ela traz para a gente uma lição de generosidade, de preocupação com o sofrimento do outro. Com os problemas do próximo. Então, é muito legal essa história. E eu trouxe ela em forma de encenação. Sempre um narrador vai ler a história, mas as crianças vão encenar dando vida para essa história. É importante escolher ali um narrador que fale bem. Que realmente vá transmitir essa emoção da história para as pessoas. Pode sim ser alguma criança, não tem nenhum problema. Mas se não tiver uma criança, um juvenil, escolha ali um adolescente, um jovem ou até mesmo um adulto. O importante é que a igreja consiga entender o que essa história está passando. E as crianças podem ficar ali na encenação. Para fazer essa história você vai precisar de quatro personagens. Que é Lítea, que é a amiga generosa. Amiga dela, o pai e a mãe. Como cenário, basicamente você vai precisar montar uma mesa de cozinha, uma mesa de jantar. Porque a família começa a história no café da manhã e termina a história no jantar. Então, você colocando ali uma mesa para Lítea e os seus pais. A outra parte da história se passa no colégio, na escola, na sala de aula. Monte ali uma mesa, como se fosse a mesa do professor. Se tiver uma lousa legal, se não tiver, não tem problema. E algumas outras cadeirinhas para representar os alunos sentados. Aí, nesse momento da escola, você pode trazer umas outras crianças para ficarem ali sentadas. Fazendo essa figuração ali na encenação. É importante que ao observar, ao contar essa história, você também observe qual era as condições ali. Eles moravam perto de uma praia, nessa região. Então, são casas simples. Monte uma mesa simples. Uma escola também bem simples. No décimo terceiro, eu não gosto de trazer aqueles cenários fixos. Porque como tem ali a apresentação da carta, depois vai ter a lição, vai ter o coro final. Aproveite para fazer cenários, assim, que você realmente coloque e depois consiga tirar rapidamente. Eu já deixei montado para vocês toda a encenação com dicas do que os personagens devem fazer em cada momento. Tá bem explicadinho, é só imprimir aí, dá para os personagens se situarem, entenderem, ensaiar com as crianças e ó, vai ficar bem legal. Depois da carta, vem o recolhimento da oferta. E nesse momento, alguma criança pode tocar uma música. Pode ser qualquer criança, pode ser qualquer instrumento. Mesmo que seja simples, é importante a participação delas. Se não tiver ninguém, aí você apela para um adulto. Depois do recolhimento da oferta, vem a mensagem musical. E essa vai ficar por conta do jardim. Eles amam cantar e vão fazer uma apresentação linda, eu tenho certeza. A música que eu trouxe como sugestão é Servir, do Diante do Trono. E o link também está lá no blog. Para que as crianças ensaiem essa música até lá, eu sugiro que vocês incluam ela na programação natural da escola sabatina. Como, por exemplo, no louvor ou logo após a lição. Após a mensagem musical, vem a apresentação da lição. Dessa vez, a sala escolhida foi o hall do berço para a apresentação da história da pequena serva. Estamos falando de Servir, não teria história melhor. Essa história foi apresentada no segundo mês desse trimestre. Para que a igreja interaja nessa lição e participe ali com as crianças, eu trouxe a sugestão de estar distribuindo para todos ali que estão assistindo, inclusive para as crianças, é um coração no palitinho de churrasco. O verso que as crianças aprenderam com essa lição foi Sirvam uns aos outros com amor. E nada melhor para representar o amor do que os coraçõezinhos. Quem preferir também tem a opção do balão vermelho em forma de coração. A ideia é que funcione exatamente como a lição do hall do berço. A professora vai narrando a história, os personagens vão entrando, e entre uma cena e outra, a igreja cantará um pequeno verso da música relacionada. Eu coloquei todas as músicas no programa. A primeira é Gosto de Ajudar. Então, Gosto de ajudar Porque me faz contente Gente, eu sou péssima cantando. A segunda é Porque Jesus me ama. A terceira é Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso. Mas eles vão balançar, tá? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso. E a última música é a música do verso que falam Sirvam uns aos outros com amor. Se a sua sala do hall do berço tiver muitas, muitas crianças, você faz a encenação com aquelas que pedem a história e as outras, junto com a mamãe, papai, principalmente os bem pequenininhos, podem estar ajudando a igreja no momento de balançar ali. Eles podem ficar posicionados de uma forma que a igreja os veja e na hora da musiquinha eles cantam, o papai ou as professoras cantam junto e acenam os corações. A apresentação dessas músicas não é ideia de ter toda uma introdução, ficar uma coisa demorada. É o próprio pianista ali da igreja com uma professora que canta ou alguém mesmo do louvor da igreja. Puxe a música com a igreja de forma bem rapidinha. É só uma estrofe e já começa a cantar direto na música. Se a sua igreja não tem pianista, pode ser a capela mesmo, não tem nenhum problema. Procure vestir as crianças como os personagens, com as roupinhas do tempo bíblico. Na mamã pode sim ganhar manchinhas pelo corpo, que pode ser até uma blusinha, que na blusinha ele fica com manchinhas, fica bem mais fácil de tirar. Na hora que na mamã vai mergulhar lá no Rio Jordão, estique um TNT, lembre-se que era uma água suja, então pode ser um TNT marrom, bege, e ali duas professoras podem segurar, uma de cada lado, e uma outra levanta e abaixa a criança, e a igreja, mais uma vez, vai participar contando até sete. Quando ele der o sétimo mergulho, você retira a roupinha ou as manchinhas rapidinho, e a criança sobe sem nenhuma mancha, e aí toda a igreja vai ver o milagre que na mamã recebeu na vida dele. A história também fala que na mamã saiu na sua carruagem, então usa a sua criatividade, pode ser um cavalinho, daquele de cabo de vassoura, mas eu também deixei uma sugestão, uma imagem muito fofa, que eu achei na internet, de uma carruagem, para quem aí deseja confeccionar. Como sempre no final do programa, todas as classes se reúnem para um grande couro, e a mensagem final para esse programa vem com a música O Bom Samaritano, do DVD Minha Vida É Uma Viagem. A música conta a história do Bom Samaritano, e mais uma vez, você pode usar as crianças para estar ensinando enquanto a música acontece. Eu sugiro que você pegue ali os pequenininhos do jardim, que vai ficar bem fofinho. A música é um solo, do Daniel Lide, que é a sua esposa Marla, então você pode também fazer dessa forma. Pode fazer um solo ali, com algumas crianças maiores. Você também pode fazer dessa forma, como um solo, e as crianças pequenas, todo o coro, o grande coro, entra na última estrofe da música. Durante a música, também tem uma parte ali, que é assoviada. Então, seria bem legal se você conseguisse destacar ali principalmente os maiores do juvenis para estar fazendo essa parte, ou assoviando, ou tocando flauta, ou até mesmo só fazendo assim com as mãos. Claro que, se você tem um grande número de juvenis, isso vai ficar bem bonito. Se você também tem espaço ali na frente da igreja, eu acho que vai dar um charme todo especial a apresentação. Se você não tem, todas as crianças podem estar fazendo junto. A minha sugestão para ser o juvenis é porque, às vezes, eles reclamam que a música é mais infantilzinha, então, dar esse destaque para que eles façam alguma coisa diferente vai ser bem interessante. Também peça para que as crianças cantem com toda a empolgação. E ali no final, onde a música fala ame o próximo como arte mesmo, peça para que as crianças apontem para a igreja, para que a igreja sinta-se tocada por essa mensagem. Não se esqueçam que todo o programa termina com a oração, peça para o pastor da igreja ou para o ancião estar fazendo essa oração pelas crianças, pelas suas famílias e também pela equipe do Ministério da Criança. Gente, um ótimo programa para vocês. Eu espero que essas dicas realmente ajudem, inspire, às vezes, até você ter uma outra ideia. deixe as suas perguntas aqui nos comentários, também coloque as sugestões, coloque como você vai fazer, como que você vai adaptar e as ideias vão se somando aqui e ajudando tantas igrejas aí pelo nosso Brasil afora e até fora dele. Que Deus continue abençoando vocês nesse lindo Ministério. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, não baixem o vídeo e sim compartilhem o link. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!